E voltamos, é o cerimonial, e nós vamos com eles. É um chutão lá para o ataque. E toque. Vai se movimentando, vai tentando encontrar espaços, rapaz. Acabam desarmados. Apeta o árbitro, fim de fato. Tudo pronto. Autoriza. Começa o segundo tempo na tela da Globo a partir de agora para você. Público presente na partida de hoje. 70.987 espectadores. Já recuperando a poste de bola, vai de calma. Não tem para quem tocar. Para ficar com a bola. Trabalhou 30 bola.